Ouço falarem que o esforço vence o talento Gosto desse argumento Eu nunca quis ser melhor que ninguém Apenas tive um comprometimento Era impossível, meu bem, mas eu tento Gravo a ponto do PC da teto Canto bonito com o drip da moda E se não tiver na moda eu invento Tudo pra nós que o preto é mais difícil Quando é da cor fala que é maluquice Vou lançar o lobby e comprar um edifício Cê não me pega na baile é difícil Pra falar mal que eu respondo com musica Tudo que vai e volta é a lei da física O que te atrasa é a porra do teu vício E de ter tudo na mão muito forte Sempre que eu passo de menor to me ouvindo e falando Caralho, mas joa amassou Hoje ela vem me procura falando RD, cê tá lindo, meu Deus, cê mudou Hoje nós vivem de trap, faço esses versos maneiro E também faço show, tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso, sou rocker Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau